Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você for assistir esse vídeo, ok? Quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, deixem seu joinha para fortalecer nosso canal, ok? É muito importante seu joinha para fortalecer nosso canal, ok? Você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal, se você assistiu o vídeo e gostou, deixa lá teu joinha, se inscreve no nosso canal, ok pessoal? E humildemente eu quero agradecer a todos vocês, entendeu? Se isso é um vídeo que nós se inscrevamos no nosso canal, entendeu? Da melhor forma possível, com amor, carinho para você assistir, ok? Então humildemente eu quero agradecer a vocês, obrigado pessoal, minha gratidão a todos vocês aqui pessoal, obrigado mesmo, certo? Então eu vou apresentar um colega meu que ele está vindo aí, sabe? Ele é lutador do UFC, ele é peso pena, certo? Ele é peso pena e ele é um cara que bate forte, o cara bate forte. Ele está vindo aí, entendeu pessoal? Vem cá, roli roli fai, tira aí. Como é que está você? É, suave? Aqui pessoal, esse cara aqui, esse cara aqui é o roli roli fai, ele é lutador do UFC, ele é um cara que sabe, esse cara bate para valer, esse cara bate para tua mula, sabe? Esse cara aqui, esse cara aqui ele queima rosca, esse cara aqui sabe, ele põe... Tenha calma aí também, né? Eu falei o que? Tenha calma aí, né? Eu falei brincando, eu falei brincando, sabe? Não precisa fazer nada, eu sou seu treinador, eu sou seu treinador, esse cara aqui é bravo, esse cara é bravo, esse cara toca a garrafa amarrada, esse cara pira... Os que for falar o que, rapaz? É mais errado, o senhor quer lutar comigo, é? Para falar o senhor rapaz, o muro desse homem aqui, pesa duzentos quilos, sabe o muro desse cara aqui, desmuda pelo cavalo, certo? Então esse cara aqui, ele pediu fogo para não gastar bando, pula a porta para não gastar feio, para não gastar feio, certo? Isso é o que esse cara, ele lasquei, lasquei, lascando, certo? Oxi, lascando o... Não, eu falei o que, rapaz, eu falei brincando de você, homem? Senhor! Você está se banhando comigo? Senhor! Você não é o carinho carente, você é o cara! Senhor! Você é que esse cara aqui, veio dos Estados Unidos, chegou aqui em Maceió, caiu, homem, deu apresentação ao povo aí, mostra os músicos aí, por favor, o músculo do garrafa, o cara é forte, o cara vai lascando mesmo, até você vai fodir, 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 fodir. O cara vai lasquei, lasquei, lascando. Rapaz, que eu falei o que para você, você é brincando, você não, caro, você vai lutar quando? Quando é que você vai, quando é a sua nova luta? Acho, acho que depois de amanhã já. Vou levantar, vou levantar o troféu. Troféu? Vou levantar. E que você vai levantar aquele cinto de faixa, tubo de ouro? Isso. Esse aqui é o cabelo de ouro. Vou para Miami, vou para Miami. Esse é o peso moço, esse cara é o peso moço. Esse cara aqui, sei lá, esse cara aqui, cuidado para você não se colocar cuidado. Esse cara, esse cara é invocado, esse cara é invocado. Esse cara aqui, sabe, é daquele jeito, é o cara, é o carente. Esse bicho aqui, sabe, tem hora que ele comece a bolha, é como dois pratos de comida, sabe? Ó, ó, como um cabelo, ó, as picas que ele comece a fora. O cara é, ó, bombado chinão. Esse cara aqui, é o cara, é o cara, é o cara, sabe? É bravo, o cara é macho, o cara é macho, o cara é macho, sabe? O caba queima a rosca. Pera aí,ém, o que foi? Eu falei muito pequeno, só bicado, esse aqui em cima, no fundo, meu amor, quem foi? Quem foi? se fosse na casa, você não perde o pena, você não perde o gosto. Você não perde o gosto, você não deu o UFC, be? Chegue para casa para apresentar para o pessoal. Não está dando certo não, está vendo a cara do cara, esse é o cara. Este bicho é o cara. Está dando certo não, esse não. O que foi? Quando eu falei, meu greasyem, você é meu Kantaro, beba, eu se Rolando Porto, Vai ter o luto agora a pouco dele, esse cara aqui. É bom mestre. Esse cara aqui, certo? Então, quero agradecer a vocês. Deixa o teu joinha aí. Deixa o seu inscrito, ok? Fortalece lá, viu? Porque ele já está indo para cá. Ele está acostumado, ele vai dormir, sabe? Ele vai dormir. A mãe vai ter um treino logo cedo. A mãe vai ter um treino para ele, sabe? Augusto, a mãe, está vendo, pessoal? Ó, está vendo aí? Isso é o caso. Tchau. Fui. Bom, pessoal, agradeço a todos vocês, ok? De coração mesmo. Obrigado, pessoal. Tchau.